Estou aqui com o vereador Gilson Barreto e o meu amigo Milton, aqui na inauguração do novo espaço aqui do Hospital Dia. Fala sobre isso, Gilson. Hoje vamos inaugurar, o prefeito daqui a pouquinho está por aqui, inaugurar o Hospital Dia, que foi uma luta aí da comunidade, participação. O Milton está aí, já inclusive fazendo novas reivindicações, que é melhoria aqui para a área de lazer e esporte. Na área da Petrobras, a gente sabe que é uma luta com a Petrobras, mas vamos juntos nessa. É isso aí. É isso. E esse prefeito, Caio, está fazendo muita coisa, né? Está aqui, mostra aí. Aqui, olha. Está reivindicando aí, está reivindicando aí. Bem-vindo, prefeito Lundin. Esse será o seu maior desafio, promover aos cadeirantes diferentes visuais mais empenho em políticas públicas. Esse cara aqui, mano, quer adotar um prefeito. O Ricardo não pode deixar as obras parar. Bola para frente, tá? O prefeito está fazendo obra aqui. Ele fez um quadro centenário. O CER está saindo daqui, está indo lá para o outro lado, tá? Está fazendo a UPA São Mateus. Está fazendo a UPA Cidade Cadentes. Laranjeiras, tá? E também lá no Parque das Flores, tá? Então, o fato é, não tem prefeito. É só não abandonar as obras, não é isso? O melhor prefeito que nós já teve aqui na terra, se chama Ricardo Nunes. E nós temos, o povo tem de obrigação e dever de votar no Estado do Nunes. Porque nós, Ricardo Nunes, tem retorno, tem capacidade de dar o retorno para São Paulo. Levantar o que esse braço, que esse São Paulo precisa e vai ser um homem que vai disputar uma eleição ainda para o Brasil. Porque ele tem qualidade e dever. Eu nunca vi um homem trabalhar e solidar a solidão do povo que precisa. Dentro da saúde, dentro da pitação. Então, e outra coisa, está aqui o nosso vereador, está aqui do nosso pai, Gilson Barreto. E uma incapacidade aqui na nossa área, aqui de São Mateus. Todo dia, usando o lugar e vendo o que São Paulo precisa, que São Mateus precisa. Cuidando da cidade. Obrigado, amigo. Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Amém. Amém.